Lá daquele papagaio que você mostrou agora há pouco aqui nas imagens, a gente vai ver aí que este papagaio, ele acabou sendo apreendido porque estava de maneira irregular em uma propriedade ali em Loanda. Depois de uma denúncia anônima feita pelo telefone 181, a polícia foi até essa residência e encontrou o papagaio lá, é um papagaio da espécie papagaio verdadeiro, não possuía anilha e nem licença por parte aí do morador para que esse papagaio estivesse no local. Por isso foi lavrado aquele termo circunstanciado, no nome aí do proprietário, e um alto de infração, ou seja, uma multa no valor de 500 reais porque ele estava com essa ave ali no local. A ave, claro, foi apreendida, Sal, e agora fica aí a cargo da poder de saber o que vai fazer com a ave, né? Se vai deixar ela em cativeiro, se depois solta na natureza, vai depender do estado da ave também. Alguém denunciou para a polícia ambiental para ir lá, eles lá buscar o louro. Aí tem muitas pessoas que são apaixonadas por papagaio, né? E aí deu o B.O. Obrigado.